As placas estão lá por toda parte, mas muita gente ainda desrespeita a velocidade permitida de 40 km por hora no centro de Goiânia. A chamada Zona 40 continua dividindo opiniões. Não, eu acho que tem que ser 40. Eu sou ciclista, então eu concordo com isso. Tem que ter prudência? Tem. Pelo menos 60, né? Por quê? Devido ao fluxo de carro, o trânsito aqui, 40 é muito pouco. A Zona 40 foi criada em 2016 com o principal objetivo de reduzir o número de acidentes envolvendo pedestres aqui no centro de Goiânia. Mas quase quatro anos depois, o número de motoristas que ainda insiste em pisar no acelerador, além do permitido, é grande. Para se ter uma ideia, de janeiro a agosto deste ano, foram aplicadas quase 43 mil multas só aqui na região central da cidade. Claro que andar 40 é difícil, né? É mais difícil andar devagar do que depressa. O que as pessoas têm que entender, e esse é um projeto que está lá há mais de quatro anos, não é uma inversão de Goiânia. Existem várias cidades do mundo com uma prática exitosa para reduzir a acidente de trânsito. Hoje, existem radares fixos nas avenidas Paranaíba, Araguaia e Tocantins. Mas a fiscalização se estende com os radares móveis e a presença de agentes de trânsito por outras ruas. Dinheiro de multa de trânsito só pode ser gasto exclusivamente com engenharia, educação e fiscalização. Se as multas estão sendo geradas ali em excesso por esse motivo, ou em outro local por outro motivo, é porque está faltando, às vezes, maior presença da engenharia, sinalizando bem, maior presença da fiscalização, mostrando que não existe impunidade, ou da educação de trânsito ensinando as pessoas o comportamento cidadão quanto condutor. Então, o dinheiro de multa só pode ser gasto com isso. Para a Tainara, a zona 40 é uma segurança a mais para quem anda a pé pelo centro. Melhora o trânsito, né? Traz mais segurança para os pedestres? Traz mais segurança, sim. Tem quem acredite que a velocidade poderia ser um pouco maior, sem riscos para o pedestre. Tinha que colocar pelo menos uns 50, né? Porque a gente não... na hora que a gente olha ali no velocímetro já está em 40, aí tem um carro atrás e se freia de uma vez e... Perigoso até bater, eu acho que é perigoso até acidente, né?